O antigo presidente da junta de freguesia de Avô, Aristides Gonçalves, foi homenageado pelas coletividades da vila. Foi dado o seu nome a uma das ruas da povoação do Conselho de Oliveira do Hospital. O autarca que teve um problema grave de saúde foi preponderante no desenvolvimento de Avô, antes e depois do 25 de abril de 74. Olha, uma carga de trabalho para esta gente toda. Claro que não estava à espera, mas começaram a me convencer, que tinha que ser, tinha que ser, olha, tive que aceitar. Enquanto pude, dei o melhor que pude. Infelizmente conseguiu-se fazer alguma coisa. Consegui através dos amigos da política. Foi mesmo assim, porque não posso dizer as coisas de outra maneira, que foi assim. Só por mim eu era um zero. Avô, se é uma grande localidade, tudo está relacionado com o Sr. Aristides. Eu já tive a oportunidade e à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal de lhe atribuirmos a medalha de mérito municipal. E hoje aqui é realmente o reconhecimento, faz-se justiça. É um homem que dedicou a sua vida ao associativismo, ao amor à sua terra. E por isso, congratulo-me hoje por estar aqui, fazermos, prestarmos-lhe esta homenagem em vida, porque muitas vezes as pessoas só se lembram das pessoas depois delas partirem. E não é o caso. E por isso eu acho que é uma homenagem mais do que justa. Homenagem justa, em que, pronto, têm de ser feitas enquanto as pessoas realmente são vivas e possam viver este momento. Foi uma pessoa que fez realmente muito por avô. entregou muito da sua vida ao avô e fez muita coisa. Temos aqui uma vila muito bonita, graças ao Sr. Aristides. Foi uma rua que também caracterizou muito dos anos que o Sr. Aristides foi como diretor da Sociedade e fez a propaganda de avô. E aquela rua também pensámos que faria todo o sentido em que tivesse também ali a marca dele. População de avô homenageou Aristides Gonçalves. E aí E aí E aí E aí E aí